E fala aí rapaziada, tranquilidade mano Mano, antes de ir aqui iniciando mais um videozão pra vocês aí, tá ligado mano? É o seguinte, antes desse vídeo começar já deixa o seu like e se inscreve no canal E ativa aquele sininho pra andar fortalecendo muito nós aí, tá ligado? E também compartilha com seus amigos aí, tá ligado? Que eu sei que tem amigo pra caraca mano Então é isso aí mano, deixa o like aí Compartilha o canal pros amigos aí, o vídeo também E comenta aí o que tu achando, tá ligado? E lembrando, 50 mil inscritos eu mostro o meu rosto, fechou mano? Então é isso aí, bora pro vídeo e fui! 1, 2, 3, go! Nossa mano, esse filme tava bom pra caralho hein, ó Incrível que pareça que o véio não tá aí ainda Ó, caralho Melhor coisa, ficar aqui e assistir esses filmezinhos Palhaçada é essa aí hein, barba Que que é isso? O clima tá aqui mano, ai Que viaja é essa aí meu irmão? É, onde que é isso? É a polícia mano? Tô vendo os desses empinando? Se você arranhar minha parede tu vai ver Aí, o que que tá acontecendo é? Eu e eleber Não é isso aí não hein, tô chegando agora Vai, chega aí, chega aí Ó, barulho de moto dentro de casa Ih rapaz Eita porra Vai, vai ter um tran Olha lá Cuidado aí mano, cuidado aí malado Eita porra Eita Foi certo, foi certo Caiu o chique Ai cara, calma mano Poxa Vagabundo Eita porra É E aí rapaziada Eu não sou nem andar dentro da casa aqui Tem que saber andar assim ó Alhaçada Eita porra, que viagem mano E aí velho, tranquilo? Ué ladrão Ai Eita porra Pega aí, pega ladrão Aí calma, calma Ai Calma É o que? Ai É o jubileu Ai calma Ai Jubileu tá vivo? Tô Tô um vagabundo hein rapaz Sumiu aí rapaz Te dou abrigo, te dou lá carinho E você some rapaz Tá pensando o que? Que aqui é a Disney? Ô velho, eu tava com uns casinhos lá no interior Pô, eu fiquei meio sininho Casinhos no interior? Travecão Travecão Travesti? Cala a boca aí boba Não, vai ter que saber pô Tava com o travecão Eu vi ele Que travesco o que rapaz? Foi não ele bem Travesti sim que eu fiquei sabendo É eu? Com o Claudinho Pode ver com o Claudinho aí Claudinho? Pô, o Claudinho falou pra todo mundo Não mano Eu não tava Falando em Claudinho rapaz Tu viu a moto nova Que eu comprei Moto nova? É 1832 cilindradas Será que anda? Pra carai Anda a porra nele E aí ó Hospitando rolar com ela Moto de vovô Vagabundo né rapaz É o que? Eita porra Raspa o baú do velho Dá pra descer da minha moto Adoro raspar o basicamente dela Ó Eita Eita porra Não tem problema não Depois ele vai ver o que eu vou fazer no Civic dele Vou botar assim ó Papai te ama Pra que a gente tem Tem que botar aquele lá Só com o da Só com o do sei lá É Carai Tava divertido Olha aí Chipeta Tava da hora pra carai meu irmão Agora vem dormindo Eita Morreu Olha assada Carai motão aí velho Ninguém conta pro Chipeta 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 Esse é gostoso Ó Caraca Tô parecendo sentado numa meta Sei lá mano Gostosa né Pra carai ó E ela é toda a touch screen Que o cara falou Ainda dá pra ouvir música Caraca sério? É Pera aí coloca o batidão aí vai Põe a música aí Põe a música aí Ó vou botar aqui o baile da gaíla Pera aí Pera aí Não 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 Aí tá tocando ó Dança aí Ó As mãos Ei rapaziada O Chipeta tá pegando ali Ó Ó maneiro hein velho É Pode ligar aí né É da hora né Pra andar de moto ouvindo música Tu consegue fazer isso bunda? Consigo Meu painel é tão difícil Posso botar um GPS nele No teu Tu consegue? Eu vou pegar aqui Pra você me acompanhar É É O Chipeta tá caindo aqui rapaziada Eu grafico o celular dele lá Deixa ele aí Deixa ele dormir aí Que eu falei Eu hipnotizei ele Ah então é com o seu mesmo Ó meu painel aqui Eu vim ver Cadê? Tem um celularzinho aqui Nossa eu fiquei sabendo que Ai Botou um celular do Paraguai Aí velho Oi Ficou sabendo que o Borba negou a moto pro Gordin? É o que? É A moto é minha É um palhaço né Caraca né mano Mas parece um dos Power Rangers essa moto aqui Essa moto é diferenciada de minha Nossa parece mesmo hein Sabe quanto custou essa moto? Parece o pinto do Option Privacy 120 mil reais Porra Nossa senhora Eu pudei 30 mil de entrada e financei o resto né Ah velho é rico né Mentira 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 Tá mentindo velho O que? Depois de velho tá pra mentir agora Por que que eu tô mentindo? Eu não dei minha moto de entrada lá Ele não deu 30 mil não Deu a moto Foi a moto Então a moto custa 40 30 mil o jumento Não mas deu a moto Não deu o dinheiro não O Chipeta tá deitado ali Vambora Trabalha É vamos Eu não entendi a todo não Vai devagar ainda velho É drogado né Né Bota Cadê ele? Vamos ver quem corre mais? Bora Corre não Corre não O motor tá maciando ainda Ah tranquilo Bora aí Olha o velho com medo Essa moto aqui é de 27 cilindrada Ela é pra estrada Olha o talentinho aqui ó Vai Aqui ó Ih tá metendo a bingola no Boba Oh Boba Só a sarradinha Chuta 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 não Se chutar vou botar pra fora de casa Chuta chuta não Vou botar pra fora Só a sarradinha ali no Boba Vai direto Juju Vai Vamos lá então velho Vai Bora Aê Boa Bora vem Aê vai direto Vai virar a direita aí Ah o Boba com aquele botãozinho 9 lá Direitinha Direitinha Direi É É Tô seguindo o Boba né Não vale a pena seguir ele não É um mau exemplo Entendeu É velho Para tu vai entrar direita ali na frente Direita Direita pra cá né Isso É Ah Motão aí velho Vai direto A estrada né Confortável né Né Ih a polícia A polícia A polícia Não é coisa que tá aqui né Vai que é a polícia mesmo Ai ai Corta aí Corta aí Cê acredita nele Tá sendo um dele Ah Porra Chega a polícia Agora tu vai direita aí Aí velho Saber que o Boba pode ser frustrado disso Hã? O Boba O que é? Como é que a gente queria chamar a polícia né Então o Boba fica diferente de onde né Direita aqui ó Direita Aqui Aí Agora segue reta a vida toda Ô velho Liga pra polícia aí Entregar o Boba Alô polícia Cadê o Boba Cadê o Boba Doi meliante aqui na moto azul aqui Rampai Tá aí na direção da oficina do Veste Bobai que tão querendo assaltar Ih ó Tomaram no rabo Perdeu 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 Caramba É pô Travecão né Oh 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 Duvido nada Sai da minha moto Sai da minha moto Caramba Deixa te dar uma voltinha Essa cara vai pegar mano Electricoura só o negócio aqui Sai Não Sai Sai Morreu Você não empresta a moto pro gordinho Tamei vou emprestar para tu não Sai daqui Nossa Desumilde 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 Você não é bom guardar minha moto ali Ei Boba Falei Dá pra eu morar aqui mano foi moral é da empurrada não consegue vai tu consegue vai tu consegue essa nossa mano foi difícil botar o carro aqui dentro em nossa nem fala e guardinha o quartinho que tá parecendo que é guardinha de trânsito pô não tá dando assim isso aqui é a falha da oficina aparecendo aquele maluco de lanchonete lá que fica servindo o lanche não tem essa farda não não é peraí a lb está com uma escrita aí ó trabalha aqui já viu a mágica já não trabalha aqui ó você viu que você derrubou meu óculos na banela e o lb então vou levar eles lá pra cara é mágica é caralho boba tá parecendo um guardinha mesmo boa essa bundinha empinada aí vai começar a usar essa roupa aqui de amanhã falando nisso eu já comprei a roupa dele já tá né vou lá vou lá pegar pode botar nada que a foguete bota o cabelo de periquito vai agora é vamo lá então é vamos lá ele bebe essa morrer na sala ele está pensando que o carro não é o que vai ser que o barco não vai não aí ele precisa de tocar aí de que cor não sei mano eu tô achando que a rapaziada que vai escolher que tu acha é bom hein o amor foi botar ele pra carro de arrancada também a pessoa não pita de laranja não se não vai ficar puto em e acho que vai ser laranja aí e rapaz o cadê o boba o boba o que a gente daqui né cara ajudar com quem com a roupa é aí vai segurar o lb sabe aí lb já tem já isso aí deve o que tem o que não tem nada não para boba ajuda nessa aí vamos lá nossa vamos ver como é que o trânsito mesmo se liga mano caralho a gente é de trânsito chibungos caralho o maneiro viu se é louco agora vamos trabalhar é e boba me dá ajuda o que desamassar meu carro se chama até nem aí ó tem uma pele de ouro é não o lb é mas tudo era o menino de europa se derreter se deve dar até o anel eu não não era não velho o cabelo dele ele é cabelo dele aqui e cabelo de cacatua caralho aqui meu irmão essa daqui eita é o cabelo do menino aí ó olha lá sujando aqui ó manda lá para mãe dele lavar é para minha mãe não aqui não rapaz é o velho que o meu tomate não vai para mim vai ver nada não vai ver nada não vai comer a mãe dele ou velho vou comer uma mãe do chipito já com a mãe do juju a minha mãe agora com a minha mãe o meu irmão também não a minha também não é ruim é bom vou apresentar minha mãe pra ele vou fazer assim ó na mãe dele ó fio ao dedinho ela é meio gordinha será é é rapaz eu ele bem medido aqui mano vambora vambora caraca que viagem o velho que é com a mãe geral ó não sei o que aconteceu aqui viado é eu tava no interior com uma mulher e o marido dela apareceu e quebrou meu carro e rapaz hoje o avanço é oi velho aqui vai até eu fazer na mãe do borra bora é que eu vou fazer na mãe do borra bora vai ser só assim ó vai nada não e ela batendo velho tu me empurrou vai falar da minha mãe aí vai comer minha mãe não a mãe que é que se for é esse que eu vou escrever aqui segurei aqui eu vou colocar a mão com ele não dá um parou vai para o vento a cara pega aí 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 isso aí que o avanço da barriga dele aqui toma aí o vagabundo vagabundo a mais encosta a mão em mim nossa estourou o potinho de danone ali né ele vem me dar ajuda aí vambora, vambora vambora o jubileu aqui, espancou o próprio carro aqui pra dizer que tava pegando mulher eu peguei, pô eu queria saber que ele tava com o travesti isso aí é mentira, hein tava com o travecão, tem umas filmagens sobre isso aí eu tenho uns filmagens que não era o travesti ó, ó, velho olha isso aí não, não começa não olha lá o travecão lá ih, rapaz, essa daí eu conheço, é a três pernas é, vamos, vamos mexer aqui, vamos, vamos é, valeu, velho olha o olho, olha o olho aí, velho, olha o olho eita é, vamos lá então, velho valeu, valeu, rapaziada cadê o óculos, né, lb, depois fica com o olho doendo e aí, cês dizem, ah, não posso trabalhar amanhã vai botar o óculos ali, vai eu tava, eu tava, eu tava com o olho fechado é, vamos lá, vamos, é eita, me ameaçando aqui ii, quero nem ver, mano, vamos nessa e aí, lb, terminou? ae, tá tudo certo aqui rapariga, é você, velho tranquilo arrombada peraí é, é o que, boba? é o que? é, aquela música rapariga é você pererê ii, eu nunca ouvi que eu sei isso também não toca na minha terra, não não, toca não? não é, aqui tá tocando é, que viagem eu conheço o Mano Walter só a Mano Walter é da hora é aí conheço aquela parabéns pra você parabéns pra você me pertenece minha paixana é você obrigado vou demonstrar vou demonstrar é, vamos trabalhar caralho caralho, que bumbum é esse é o que, rapa? sai daí o que é? sai, para de mim ai, meu irmão ai foi, eita, ju foi, tamo de grau ai, não, vagabora canta minha bunda não, meu irmão que é isso aí ô, velho posso pintar meu carro? ué, você pinta com meu pito? é, pito é, então tá você não vai pintar de laranja, hein é, tá bom vou botar o carro ali na estufa, sabe? cara, esse laranja do velho tá parecendo laranja de lasanha, né? laranja mecânica descendo pela escada bora, bora laranja de lasanha? bora, velho tira a funerária da rua tira essa lata da frente aí, velho pelo amor de Deus, cara vou dar uma porrada, hein você sabe dirigir, não? vambora, velho vambora, velho tira aí, sem tirar o meu tira aí dai, então sai daí sai daí sai daí vocês são muito, muito garoto acostumados a dirigir esses carros retos aí de garotinha ó assinar só uma vez, ó a merda ah, lá, eu gastou o pneu dos outros lá e bateu, já bateu lá atrás boa, velho ui aí, ó ah, que isso, velho ô xiloto de furo do resto né? agora tira, né? vamo lá, então reto o meu carro é um vagabundo abre lá o LP ai calma aí, Júlio eita bora, vamo abrir, vamo abrir vamo lá, velho ei, borra, pode ir pra frente? vem, 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 vem vem, mais, mais, mais mais, mais, pode ir, pô não, não, tranquilo ae, ae, ae eita pô, Júlio ficou muito perto aqui da parede ah, tu que falou pra ir mais, pô pô, mas tu tem nosso espaço não, hein? ai, vai, dá um rézinho aí ae, tá bom porra, boba também só ó, o carro todo trouxa aí ó, Júlio fiquei sabendo que o velho comprou uma caixa de... como é o nome daquele negócio lá? é Loló é uma caixa de Ló não queria ir lá comer, não, enquanto a gente pinta aqui? não, não, não vou ficar aqui pra ajudar vocês sabe? não, pô pode ir lá tá de boa, pô aqui aí o Borba pinta rapidinho, né não, Borba? oxe, ei que história é essa? não, não tá tranquilo valeu, rapaziada é pode ir, pode ir lá não, não vou ficar aqui, mano vou ficar aqui é, rapaziada agora só depende de vocês qual coisa você quer ir no carro, tá ligado? bota aí nos comentários das coisas aí que a gente vai estar avaliando aí e vai pintar o carro e eu não vou deixar essa piada ficar aqui sozinho com o meu carro, não ok, eu tô sentindo... desmoé a ele é isso aí, rapaziada fui pinto, 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 carro